A Paz, Senhor Irmãos Nós vamos falar Sobre um assunto Na verdade é antigo Mas sempre com uma roupagem nova Fé na quinta medida Olha só Essas expressões que a gente usa Às vezes E as pessoas assim dizem Mas isso não existe na Bíblia Essa expressão Nós estamos usando Uma figura Para que vocês possam entender Através de uma metáfora Entender o objetivo da aula Aliás, eu sei que tem um monte de engenheiros aqui E eu Quando eu Estudei o ensino médio Eu tinha pavor de matemática Eu achava que aquele negócio Não era de Deus, não Então Como eu tenho pavor A essa matéria Então Me perdoem Porque eu sou da outra área Então Quinta medida Para nós Um engenheiro me procurou E disse assim Amadeu não é quinta medida Tem que ser quinta dimensão Tanto faz Se quiser também chamar de Quinta Gedeutia Também pode Ou Quinta Amadeu Pode ser Se você quiser chamar de Quinta Gedeutia Ou Quinta Amadeu É ok comigo Eu não me importo O que você chama É uma expressão Só para poder facilitar O entendimento Que nós vamos falar É uma expressão didática Para nos ajudar a entender Mais fácil Faça o texto Pode ler Donald A primeira coisa Que nós temos que entender É o que é fé Há muita gente Cristãos até Que não sabem o que é fé Conceituam fé Falam de fé E não sabem o que é fé Se eu perguntasse a vocês Fé É sinônimo de crer Sim ou não? A pergunta é o seguinte Fé É sinônimo de crer Sim ou não? Sim ou não? Está dizendo que é Está bom Está dizendo que é Eu estou dizendo que não Então vamos lá A Bíblia diz que a fé É pela graça É pela graça Certo? No texto original A palavra graça É Caris Que significa Espírito Santo Certo? Em Atos diz assim E dava um testemunho Com muito poder A respeito da ressurreição E havia em todos Abundante graça Isso é Caris Então a fé está ligada A Graça Está ligada ao Espírito Pela graça Sois salvos Mediante A fé Isso não vem De vós É Dom de Deus Então isso é fé Então a fé É Da graça É uma dádiva Do Espírito Será que fé É sinônimo De crer? É a fé O mesmo que Os demônios Não creem Os demônios Não creem Isso é certo? Isso é certo? Não A Bíblia diz o que? A Bíblia diz Que os demônios Virem mais que muito crentes Cremem e estremecem Eu pergunto Eles têm a graça? Então eles não têm fé E aí? Fé é o nome de crer? Não é Então não A partir disso Para chegar O nosso objetivo Fé Não é sinônimo De crer Nem todo Que crer Tem fé Mas o que tem fé Crer É diferente É diferente Passa ao próximo Há duas coisas Que nós temos falado De forma muito intensa Obra Criadora E obra E obra Redentora A ênfase Da Bíblia No seu início É sobre a obra Que obra? Criadora E no Novo Testamento A ênfase é que obra? Obra Redentora Então a Bíblia fala De dois princípios No princípio que está em Gênesis Diz assim No princípio Criou Deus Bereshit Bará Elohim Bereshit Bará Elohim O verbo Bará Significa Criou Do nada Como é que é Criou Do nada? Eu criei essa Bíblia Eu usei Papel Tinta Agora você imagina Se eu criasse essa Bíblia Do nada A Bíblia diz Que a criação Do nada Certo? Bará também Diz o seguinte Bará Criou Por um tempo Determinado Então Toda obra Criadora Ela é Temporal Ou seja Ela tem Princípio Tem meio E tem fim Tudo que é da obra Criadora É colocado Dentro de um tempo Que se chama Kronos Que é o tempo do homem Toda Toda obra Criadora Inclusive o mundo A Bíblia diz isso Mas olha só Na obra Criadora Quando Deus criou Todas as coisas Há dois pontos Importantes Da obra Criadora Eu chamaria De dois elementos Que são muito Interessantes O primeiro elemento Da obra Criadora É o que é visível Eu estou vendo Bíblia Estou vendo aqui O Paulino Simpatia Que está aqui Eu estou vendo Parede Mas há um elemento Na obra Criadora Fantástico Eu não sei Se vocês já Perceberam Esse elemento É invisível Por exemplo Gerson Quando o sujeito Inventou o rádio Ele criou O rádio Não Ele descobriu Que existe No espaço Ondas Sonoras Que poderiam ser Propagadas Ele descobriu O rádio Essas ondas Que existiam No universo Aqui No nosso planeta Eu pergunto Já pertenciam A obra Criadora Sim ou não Mas eu nunca Vi uma onda Dessa Você já viu Que coisa Fantástica E a televisão Olha O camarada Que inventou a televisão Ele não devia ser Normal Não pode ser Normal Como é que você Pega Uma imagem Ao vivo Ontem uma irmã Mandou WhatsApp Para mim Assisti Sua mensagem Tadinha Lá em Pâmpano Eu preguei em Pâmpano Ela assistiu No Brasil Na mesma hora Que coisa fantástica Alguém um dia Descobriu Que existe No espaço Ondas E ele foi capaz De usar isso Para transmitir a imagem Ele criou Ele inventou o que? Ele Descobriu Que isso podia ser feito Isso já existia Isso já existia Isso já da obra Criadora A obra Inredível Mas uma coisa Chama atenção Então Em tudo isso Na obra criadora A obra criadora Ela tem uma coisa Que se chama Matéria Matéria Tudo é matéria A física Ortodoxa Ela falava Que luz É energia Até na época Do Einstein Ele achava Que a luz Era energia A física moderna Diz que não A física moderna Diz que tem um fóton Que é matéria Então ele diz Que luz É matéria E que caem Sobre a terra Não sei quantas toneladas De fótons Todo dia Sem matéria Que coisa impressionante E os físicos Estudaram Agora se fala Antimatéria Antimatéria Os físicos Descobriram Que os menores elementos Da matéria Tem cargas Diferentes Elétrons Pósitrons E a medicina Usa isso Nos chamados PET scans São capazes De localizar Uma célula cancerosa Qualquer parte Do seu corpo Usando A antimatéria E eu pergunto O que descoberta notável Eu pergunto Já existia Estava na obra criadora Sim ou não Mas estava oculto Que coisa interessante Eu cheguei Viu Gerson Eu estava fazendo Eu não cheguei No assunto ainda não Eu estou dando uma volta Estou falando só Em obra criadora Para mostrar A grandiosidade De Deus Eu cheguei Num voo Eu fui para Lisboa Mas o avião Desceu em Madrid E era o mesmo avião Que ia a Madrid Para Lisboa A maioria dos passageiros Saiu O avião Ficou meio vazio Eu fui lá na frente Conversar com o comandante Estava sentado Mexendo nos negócios Eu falei Eu tenho uma pergunta Para te fazer Ele falou assim Pronto, faça Eu digo assim Olha só Você saiu de São Paulo 23 horas Sim Você fez um trajeto Sobre o Brasil E mais ou menos Em Recife Você pegou o Atlântico E você voou Seis horas Sobre o Atlântico De noite A 10 mil metros De altura Só tinha mar Embaixo Como é que esse avião Chegou certinho Em cima de Madrid Você não podia ter saído Lá no Japão Não? De noite Tudo escuro Mas Você podia ter saído Lá na África Então você saiu certinho Mas você Você saiu certinho Como é que é isso? Ele olhou para mim Deu um sorrisinho Ele falou assim Está vendo isso aqui? Do lado Eu estou Isso é um computador Em cima do avião Tem uma antena Em Las Vegas Acho que é Los Angeles Los Angeles Tem o chamado Centro De Controle Aéreo Internacional O meu avião Está cadastrado lá Quando eu saio De São Paulo Para Madrid Isso é uma rota E essa rota Tem um número Quando eu levanto O voo Faço toda aquela Quando atinjo A altura De cruzeiro Eu vou no computador Digito o número Da minha rota E deixo O satélite Leva o meu avião Aí quando eu vou chegando Perto Do meu destino Aí a torre de controle Fala comigo Você está com a proa Para Madrid Aí eu já desligo O computador E eu começo a ser guiado Pelo controle Da torre A frente do avião Olha só Negócio de doido Você não acha O computador Levando o avião Quem inventou isso? Muito devia ser normal Que coisa fantástica Vou mais Cada pessoa Não vou dizer cada pessoa Quantas 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 pessoas Existem no mundo Hoje 8 bilhões 10 bilhões De pessoas Você sabia que cada um Tem Cada um Tem um código Genético Diferente Mesmo Os que já morreram Vocês não são iguais Que negócio esquisito A obra criadora Você sabia que 97% Dos fenômenos Que acontecem No seu cérebro A ciência não conhece Sabia que 97% Dos que acontecem No seu cérebro A ciência não entende Sabia? 97% Gerson O que aconteceu No seu cérebro O que fez você Se apaixonar por Ruth? Ninguém sabe Sabia? Sentimento É uma energia É uma fonte de energia Que acontece no seu cérebro A memória O aprendizado Isso tudo Faz parte da obra criadora Tudo é obra criadora Que coisa notável O princípio absoluto Mas sabe qual o grande problema? Na obra criadora Matéria Os físicos dizem Que toda matéria tem energia Então isso que acontece No seu cérebro É energia A matéria E a energia Só que essa energia Da matéria É mencionada No Velho Testamento De forma diferente Só um Escritor da Bíblia No Novo Testamento Fala Sobre essa energia Sabe o que ele diz? Pedro Foi um grande físico Fantástico Fantástico Físico Físico Entendia Profundamente Nem pescar Ele sabia Não, está na Bíblia Pedro disse o seguinte Nos últimos dias Os elementos Ardendo-se Desfarão No original Esse elemento aí É Oranos E sabe o que Pedro falou? Sem pensar Que o elemento se desfazer Em física é Fissão nuclear E a radioatividade Começou Com a ficção Fissão nuclear Do átomo de urânio Libera uma quantidade Fantástica De energia Que coisa Um físico Um físico disse Que se você Pegar Uma quantidade De átomos Uma quantidade Como se fosse Uma agulha E fizesse A fissão nuclear De todos os átomos De uma agulha A energia liberada Equivaleria A 40 mil toneladas De TNT explodindo Que energia fantástica A obra criadora é fantástica Mas apesar de tudo isso Apesar de todo esse conhecimento Apesar daquilo que se entrou Dentro da obra Criadora Tem algumas coisas Que Deus Não falou Para o homem Por exemplo O que é vida? Você sabe O que é vida? Você já leu Alguma definição De vida? Você sabia Que não existe Definição De vida? Não existe A definição De vida Que a ciência Adotou É filosófica Vida É o conjunto De funções Que resistem A morte A morte Para a ciência É considerada Uma verdade Absoluta Ou seja Não tem volta Tudo tem volta Ah, fulano Eu falei aquilo Desculpa Eu me enganei O médico fez um diagnóstico Puxa Eu fiz aquele diagnóstico Pensando em 20 anos atrás Ah, mas agora o conceito é novo Mudou E a morte? Abriu o túmulo de Jairo Lá e disse assim Jairo tem dois anos Que você morreu Mas Jairo Você foi morto Você não morreu Existe isso? A morte É uma verdade absoluta Por que? Por que? Porque ela está ligada A obra criadora E na obra criadora Ela tem fim Nenhuma energia É capaz De fazer isso Reverter isso No novo testamento A palavra energia Não vem com a palavra Oranos Vem com a palavra Energia Essa palavra A energia Foi o que aconteceu Com Jesus No túmulo Fez com que ele saísse Da morte para a vida Isso não é da obra criadora Isso é um segredo Que não está Na obra criadora Mas está na obra redentora Então a obra redentora Ela não é finita Ela não tem princípio Não tem meio Nem tem fim Porque Jesus era antes Da obra criadora Qual a conclusão Que eu quero ter com vocês? Falei tudo isso É que o homem Tenta Pegar a fé E colocar dentro Da obra criadora Esse é o grande equívoco Do cristianismo Foi o grande equívoco Que o adversário Colocou na igreja De Tiatira A fé na razão E a razão É impressionante O que a religião criou? Uma fé Racional Dentro da obra criadora A obra criadora A obra criadora Tem coisas notáveis Impressionantes E por isso a religião Também criou Coisas impressionantes Da razão Olha só Olha só Quando a igreja Desviou Do projeto Em Tiatira Em Tiatira O que aconteceu Com a Bíblia A Bíblia Foi escondida A Bíblia Foi escondida Sepultada Numa língua Morta Que foi a vulgata Latina A tradução Dessa Bíblia Ninguém tinha acesso A Bíblia Só quem podia ter acesso A Bíblia Era os sacerdotes O povo não tinha acesso O que a igreja fez? Ela tinha cabeças notáveis Pessoas notáveis Filósofos Tomás de Aquino Por exemplo E vários outros Brilhantes Eles introduziram o que? Uma coisa que se chama dogmática Para explicar a fé Ou seja A razão Para explicar a fé E a explicação Foi notável Saberam? Notável Quer ver? Eu pergunto a vocês O ateu vai para onde? O ateu morreu Ele vai para onde? Para o céu? O ateu morre E vai para onde? Para onde? O ateu Não acredito Ele morreu E vai para onde? Não tem a cor Certo? Eu tinha um colega Ateu Médico Notável O doente dele Era especial Todo mundo adorava ele Gastava tempo Serviço público Era o último a sair Ia pegava remédio Todo mundo adorava Super humano Sensível Ele dizia para mim assim Ele tinha sido padre Deixou E foi fazer medicina Se tornou médico Ateu E ele dizia para mim Eu sou um ateu cristão Mas como é que é isso? Para mim Jesus foi um filósofo E eu adoto a filosofia de Cristo Mas não creio em Deus Esse cidadão Se morrer desse jeito Ele vai para onde? E esse homem Se morrer Onde ele vai para onde? Para onde? E Hitler Foi para onde? Hein? Hitler Matou 6 milhões de judeus Vai para onde? Criança Mulher Tudo O que você acha de comparar Hitler com esse médico? Quem é pior? Hitler é o médico Esse aqui é ateu Mas gente boa Esse aqui Às vezes crê em Deus Mas é um demônio Como é que é? Aí sabe o que a igreja criou? Eles não podem ir para o mesmo lugar Esse aqui vai para o inferno Esse aqui vai para o purgatório Pagar um pouco dos pecados dele Vai ficar 50 anos no purgatório E depois ele vai para o céu Eu pergunto a vocês Isso é razoável? Sim ou não? Sim Isso é razão E é perfeito na razão Ou não? As amigas da minha mãe Quando precisavam de mim Na idade dela Nenhuma me ligava Ligava para a mamãe E a mamãe ligava para mim E aí meu filho, tudo bem? Tudo bem? O que houve mãe? Eu estou precisando de um favor seu O que você quer? Uma amiga minha Ah, ela está muito doentinha Você pode atender? Posso, mãe? Qual o dia? Não, meu filho Eu falei que você podia atender hoje Não, pô Então, que horas? Ah, eu vou mandar ela aí Tá, tudo bem Tá Vê se ela precisa de alguma coisa Vamos ver o que resolve Então, ela vai Sem marcar Não vai pagar Se eu tiver remédio Tem que dar E muita coisa Que eu tenho que resolver Eu nem conheço a mulher Sei nem quem é Mas a mamãe pediu Jesus é a mesma coisa Foi um bom filho Ele não vai negar Um pedido da mãe Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora na hora Da nossa morte Amém? Perfeito isso Isso é perfeito Do ponto de vista de razão Isso é perfeito Isso é? Razão Razão está ligada a que obra? Obra? Que obra? Razão está ligada a que obra? Criadora Isso é razão Então nós pegamos hoje Um cristianismo Que está aí fora Tentando trazer a fé Pra razão Aí diz assim Eu não vou seguir muito aquilo ali não Mas tudo bem Porventura Quando o filho do homem Tiver que voltar Achará fé na terra Jesus falou isso Que fé? Que fé? Que fé é essa? Da obra criadora? Não A fé Que Jesus está se referindo É da obra redentora E a fé Da obra redentora Não vem pela razão Que a razão é da obra criadora Vem pela graça E o que é graça? Pela operação do Espírito Santo Pela graça Sois salvos Mediante a fé Estão entendendo? Estão entendendo? Eu quero fazer De tal maneira Que vocês possam repetir O que eu estou dizendo Pra alguém Que tenha dúvida Sobre fé A fé Da obra criadora É fé na Razão Essa não é a fé verdadeira A fé verdadeira Na igreja Foi pela Graça E é diferente Completamente diferente Então muito bem Vamos lá Eu falo isso Não é? Às vezes E as pessoas Às vezes me criticam Tudo bem Eu não estou criticando Ninguém Usar A obra criadora Pra gerar fé É um equívoco Então por exemplo Está todo mundo aqui Eu preciso que você Aceite Jesus Eu preciso que você Tenha fé Eu preciso criar isso O que eu faço? Eu tenho que criar isso O que eu faço? Ô Kátia Vem cá Vem aqui na frente Olha aqui Conta pra todo mundo aqui O que aconteceu com você Aí Kátia diz assim Eu entrei aqui hoje E tem seis meses Que esse joelho não dobra Que coisa É E o que aconteceu? Não Oraram por mim hoje Morou E aí Era o joelho direito E aí como é que está? Meu joelho direito E aí como é que está? Que perfeição Dá uma garrairinha Com pra lá Que coisa O joelho voltou Voltou a funcionar normalmente Uma salva de pão Uma salva de pão pra Jesus Porque o joelho da lavadura está funcionando Muito bem Presta atenção Não estou dizendo que Jesus não cura Nem que não tenha curado aquela pessoa Agora daí eu usar A cura Da Kátia Pra gerar fé em você Brutal equívoco Isso não ocorre Porque a fé Não é dessa forma Eu não posso usar A razão pra gerar a fé Quando a fé é uma operação da graça Eu não posso usar a razão pra produzir a fé Quando é um trabalho da graça Estão entendendo? Essa fé Que vem dessa forma É da obra criadora Ela é frágil Ela é finita Se a perna de Kátia De Kátia Endurecer de novo A fé acabou O irmão criou Um problema Você viu? É A minha fé Essa fé sua Não é firme fundamento Por quê? Porque você olhou para o homem A sua fé se baseou nele Então a sua fé é da obra criadora Ela é finita Ela é frágil A fé Da igreja É da graça É da obra redentora Aquela energia Que fez Jesus ressuscitar Não é da obra criadora Por mais notável que ela seja Ela não venceu a morte Quem venceu a morte Foi a obra redentora E que garantiu A nossa vitória Também sobre a morte Estão entendendo? Eu quero que vocês entendam o seguinte A obra criadora É notável Já falei um monte de exemplos Para vocês Notável Mas por mais notável Ela seja Ela não pode ser responsável Pela fé Eu estou falando sobre a obra criadora De obra redentora E fé nas duas Vamos continuar Matéria Aqui Substância e matéria É a mesma coisa Aqui redentora Quando ele escreve substância Ele está falando de substância de Deus Que é outra coisa É claro Mas veja só uma coisa interessante Na obra criadora Tem princípio Tem meio e tem fim Na obra redentora Não É eterno É completamente diferente Diferente O princípio absoluto Lá em Gênesis Quando João fala Do verbo Aqui O verbo era Deus Ele está dizendo que Jesus existia Antes da obra criadora Existe um grupo De cientistas Que pesquisam hoje O chamado A menor partícula do universo A menor partícula da matéria A menor partícula da matéria A princípio Os gregos Disseram Que a menor partícula da matéria Se chamava Átomo E era um conceito filosófico E era um conceito filosófico A Não Tomos Divisão Então eles diziam o seguinte A matéria vai chegar Num ponto Que ela não consegue mais se dividir É falar do átomo Então o átomo É a menor partícula da matéria A molécula tem átomos Depois se descobriu Que o átomo tem elétrons Que são muito menores Do que o átomo Então se partiu Para o seguinte Onde está A menor partícula da matéria Se pesquisou muito isso Físicos E um camarada E o gesto Ele ficou tão maluco Tão maluco Que ele escreveu um livro A busca da partícula de Deus E o negócio era tão difícil de ele alcançar Que ele chamou o nome de troço Deu até um nome esquisito lá Como se fosse uma coisa maligna Que ninguém consegue alcançar Alcançar Mas um grupo de cientistas Continuou pesquisando Essa menor partícula Partícula de bós E um grupo Começou a usar Uma série de técnicas Até na Suíça tem um grupo Que pesquisa E eles chegaram A uma parte da matéria Que eles acham que é Que eles acham que seja a partícula de Deus Através de Energias Que eles usam lá Bombardamentos De átomos Sei lá E eles chegaram a menor partícula E eles chegaram a menor partícula Chegaram a menor partícula E fotografaram 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 essa menor partícula Mas eles ficaram intrigados Quando fotografaram isso Que seria a última parte da matéria Estou falando Do que a ciência fala Que eu também não entendo muito Nós tivemos uma reunião no Brasil Com físicos Tinha um da Rússia Tinha um da Universidade de Moscou Outro da Universidade da Ucrânia Eles estavam lá discutindo isso E eu ouvi Curioso Aí chegaram Quando fotografaram Essa menor partícula A foto foi de uma onda Toda bagunçada assim Quando eles compararam Essa onda Isso é dito pelo físico lá Quando pegaram essa onda E compararam Com a voz humana Eram idênticas Sabe o que eles disseram? Antes da criação da matéria Uma ordem foi dada Haja luz Haja luz Haja a criação Deus existe É lá A ciência diz isso Eu pergunto Que coisa notável Antes da criação Uma ordem foi dada Uma voz Veio E deu uma ordem Para que tudo se formasse Notável Agora eu pergunto Isso cria fé em você? Isso gera fé em você? Deus existe Deus existe Que coisa linda Deus existe E eu pergunto Isso gera fé? Convicção de Deus? Convicção de Deus? Da obra criadora? Que é notável? Não Não Isso não cria fé Colô-nos Lá tirando Leite da vaca Crê E não precisa Ver A partícula De Deus Porque o que Operou nele Foi a graça Meus irmãos A sua fé Vem de onde? Da graça É por isso Que a fé Está por aí As pessoas Usam a fé Se tornam Boazinhas Fazem doações Creshes Trabalham com drogados Nada disso É ruim Aí você não alcança A fé Dessa forma Estão entendendo A diferença? Estão entendendo? Estão entendendo? Eu quero que vocês entendam Por que Que o Senhor O Senhor chamou E disse Quero Quero Mostrar ao meu povo Algo novo É isso que o Senhor Quer mostrar Vamos pegar Agora Terminando Está na hora Já? Está na hora Só dois minutos Só Vamos pegar A igreja primitiva Meu Paulo Você gosta de gritar Também lá na sua igreja? Você gosta de gritar? Gosta de gritar? Eu gosto de gritar Tá Vamos lá Se eu estivesse na igreja primitiva Aí eu fosse para o meio da arena Já pensou Maurício Sérgio Hein? Daquela igreja lá no meio da arena Ó Vão soltar os leões Ah Senhor Vai amarrar esse bicho Ô Maravilha Ô Meu Deus Vai cair os dentes do leão Ele vai morder Vai cair duro Manda fogo no céu Ele vai me arrancar a cabeça do imperador Eu quero ver a cabeça dele rolar aqui dentro Ó Maravilha E o fogo que manda todo mundo Ó Glória Aí o anjo de céu do céu Cava a cabeça do imperador Botava fogo no todo mundo Ó Maravilha Eu acho que seria mais interessante O que você acha? Hein? Você acha que alguém ia escapar? Gente Que fenômeno Olha Deus operou Não seria melhor? Hein? Você não ia crer com mais? Hein? E Deus não fez isso E Deus não permitiu isso Sabe por quê? Na obra criadora Eles estavam na quarta Medida Razão E razão era tudo isso Que eu podia fazer É a quarta medida O que é a quinta medida? É transcender Então a fé pra nós Ela transcende Ela não é da razão Aquela igreja morria Porque ela sabia que tinha os céus Aquela igreja morria Porque os anjos estavam ali Porque os anjos estavam ali Enquanto todos Se deparavam com aquele espetáculo É da medida da razão Eles estavam Em outra dimensão Como Estevão disse Eu vejo os céus abertos Paulo não via E ajudou a matar Estevão Mas no caminho de Damasco Paulo ouviu a luz E ouviu a voz Quem és tu? Eu sou Jesus A quem tu persegues Quando ele dava o testemunho Ele só faltou a dizer Para a gripa o seguinte Ele podia ter dito Ah, a gripa Saí da quarta E entrei na quinta Medida Saí da razão Entrei na revelação A fé É uma outra dimensão Para nós A fé É uma dimensão Fora da razão É por isso Que há um monte De religião Se você aceita Jesus Começa a guardar Sábado Começa a fazer isso Ideias Filosofias E o Espírito Santo Para de operar E toda religião É boa Não é? Ou não Dizia Deutti Que toda religião É gostosa Porque toda religião Sempre tem A comida gostosa Aliás Ontem Mandaram um whatsapp Para mim Eu não sei como Que fizeram aquilo Uma passeata De Peru Devia ter uns 5 mil Perus Contra o Natal Mandaram para mim Os perus Serão uma passeata Contra o Natal É interessante isso Engraçado Mandaram para mim Como eles conseguiram Eu não sei Como eles conseguiram Eu não sei Como eles conseguiram Como a religião Cria essas coisas A fé não Em que dimensão Está a sua fé Na obra Criadora Ela é finita Não é firme fundamento Na obra Redentora Ela é da graça É diferente Completamente diferente Amém? Olha só O que você aprendeu aqui? Dois princípios Obra Obra E obra Tudo bem E o objetivo da aula É o seguinte Onde está a sua fé Na obra Criadora Tem muita coisa Que eu falei Na obra criadora Notável A sua fé Está na obra criadora Se está na obra criadora Dá razão Ou está na obra Redentora Na obra redentora Ela está na graça Que é uma operação Do Espírito Santo Na sua vida Amém Dom O senhor revelou Que durante a aula Havia Uma multidão De Não Lê você Vai O senhor Show That during the class There was a woman That was In the class Eu quero ler aqui O senhor revelou Que durante a aula Havia uma mulher E ela escutava a aula E em seu coração Uma preocupação Com a salvação De um ente querido E o senhor falava Com essa mulher Que neste momento Durante essa aula O senhor está Trabalhando Na vida Deste familiar O senhor também Renovava a fé No coração Dessa irmã Pois essa fé Será essencial Para o testemunho Dela Para que este ente querido Seja salvo A fé redentora Vamos estar de pé Dessa irmã Dessa irmã Fornece Dessa irmã Deus adivinhou a tua roupa, Ele me mudou a minha alma, Deus adivinhou a tua graça, Deus adivinhou a tua roupa, 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 o almoço eu acho que todo mundo vai querer cortar o intervalo então nós vamos dar início já a próxima aula que será uma videoaula também os irmãos podem estar sentados na mesma da mesma forma será a videoaula os irmãos americanos precisam acionar so just like the last class